Apoie o pitizinho, bota o codiguinho Apoie pro Vinão que mandou esse vídeo, mano, na moral, véi, isso ficou muito bom Se o Emerico, o Brunão ou o Cairão tiver vendo, eu tava aí, mandando vocês, tamo junto, é só brincadeira E aí, rapaziada, como vocês estão, mano? Vamos lá pra mais um vídeo da nossa série de memes de Brawl Stars, véi Faz tempo que eu não gravo, na verdade, não sei, talvez aí... Mas vamos lá, vocês já sabem como funciona, então, mano, antes de começar, já deixa o like aí embaixo Já se inscreve no canal se você não for inscrito e se você não conhece a série, mano, entra aí no meu canal Pesquisa memes, Pitbull Fera, sei lá, e assiste todos que os vídeos são muito bons, demorou? Bora lá pro vídeo Último olhar para a Shelly antes de ser abduzido, é, tadinho do gato Aquele momento que você sabe que você vai tomar um lutadão assim, mano, aquele lutadão, cara Que, nossa, velho, antes de você lutar, você já tá indo aí pro lobby, mano, tá ligado? Aquele lutadão, nossa, você olha assim com o olhar de... É... Meu Deus, hein, né, como quanto... Mano do céu Qual o nível de sabedoria que um cara tem que ter pra ter uma ideia dessa, velho? Nossa, pior que ficou bom, mano Ember usa o super, o mapa A Ember destrói tudo, né, velho? Essa cavala dá uma raiva quando você tá escondidinho lá Tranquilo, mano, você tá lá na moita assim, ó Quando o Sprout aleatório prende eu e meu duo A gente vai perder, velho Mano, tem uns aleatórios cavalo de Sprout que... Mano, eu acho na moral, eu acho na moral Que eles usam o super, assim... Sem olhar Eles fecham o olho assim e toma, vai super Que não é possível posicionar tão mal aquela parede Mano, tem vezes que trava a gente aí pra você sair Você tem que dar uma volta pela safe Ah, velho, não, tem que ser muito cabrito Perder pra ult da Shelly Perder pra cabeça do Tic Perder pro veneno Perder pra ult do Gale Mano, eu nem sabia o que é doceiro, velho Eu não sabia que a ult do Gale dava dano Nossa senhora Ou é ele, tipo, ele jogar pra safe, mano Não sei, agora eu fiquei em dúvida, mano É feio, mano, aí pro super do Gale é feio, velho Quando eu vejo 5 Edgar fazendo time Corre, cadê uma moita? Cadê uma moita? Mano, o único, o único os Brawlers, cara Que quando eu vejo de time Eu não tento, nossa, eu não tento fazer nada Eu só fujo, é lançador, cara Você vê um time, tipo, de 2 Tics, velho Mano, nem tenta fazer nada Que você não vai conseguir, velho Você não for morto Supercell Pins de choro A gasolina Jogadores tóxicos Supercell alimentando jogadores tóxicos com pin de choro Mano, outro dia teve mó treta lá no meu Twitter, cara Pra quem não me segue, é arroba Pit Bufera Porque eu disputei um campeonato, mano E aí, tipo, eu fiquei mandando pin Não foi nem de choro Fiquei mandando emoji aí durante a partida e tal E no final a gente ganhou E aí os caras reclamou muito, velho Falando que isso é tóxico Mano, vocês acham que isso é tóxico? Na minha humilde opinião Eu adoro quem usa pin Quem gira Quem fica dando passinho do lag Nos campeonatos, cara Porque, mano, é um campeonato Obviamente tá todo mundo ali Focado em ganhar Então se você tá ganhando Tem que zoar mesmo Tem que comemorar Mas na partida Na ranqueada é chato Tipo, o cara vem com a compicalter E fica girando Isso é chato mesmo, mano O que você acha? Comenta aí embaixo Vazadores do Brawl Talk Brawl Stars Mano, eu queria muito saber O que que acontece Quando a Supercell descobre Quem foi que vazou Como que vazou Alguma coisa do tipo Porque, nossa, eu queria muito saber, velho Quando lança a Brawl Talk Eu automaticamente Mano, é muito legal assistir o Brawl Talk Na estreia, velho Nossa, dá uma... Mano, é muito bom Não tem isso como explicar, não Bem-vindo ao matchmaking aleatório, Byron Aqui você vai encontrar Uma Shelly que usa autofire Uma Jessie off E o Frank O que que o Frank faz? Ele rusha no meio de todo mundo E dá ult pra todo mundo Exatamente O Frank aleatório Ele é basicamente Um carrega ult do time inimigo, cara Nossa, não tem explicação Mas é quase todos E sempre os Brawl Talks Que ficam off É Jessie, cara Mano, o que que acontece, velho? Quando falam que a TT do Star Force foi pequena Eu É, mano Isso aí, galera É... Mano, pode ter a maior atualização do Brawl Stars As pessoas vão falar que foi pequena, mano Isso aí é, cara Isso é só isso aí, não Isso aí é verdade Verdade Você tá certo E vida que segue Quando eu tô de college E o time adversário é só tanque Nossa senhora Dá uma felicidade absurda, mano Tem uns Brawlers, mano Que é muito satisfatório Quando você pega tanque no time inimigo, né, velho? Nossa, é gostoso demais, cara Edgar Supercell Outros Brawlers Supercell tá tendo um caso com o Edgar E a gente não sabe, velho Por isso que ele não é nerfado É, aí, tá explicado, galera Quando o Edgar for lançado Eu acho que o Edgar, mano Foi o Brawler que mais teve nas partidas, mano É, porque, né Obviamente ele foi de graça Então, eu acho Eu não sei se teve a Rosa, talvez, né Porque a Rosa foi rara E naquela época todo mundo tinha caixa Mas não sei Eu acho que não Acho que o Edgar foi assim, um absurdo Foi o que, mano Não tinha como você ver outro Brawler Nossa senhora É que bugou tudo quando lançou Mas se não fosse aquele bug maluco Isso aqui é agora, galera Quando você tá de mortes E um Dynat mata É, cara É, infelizmente eu sou Eu sou um nerd também Eu explicando pro meu aliado Que se ele girar vai dar azar Ele que é jogador tóxico Ah, mano Eu não acho que seja assim de ser tóxico, galera É legal, mano Eu acho que é zoeira, cara Eu tenho que levar na brincadeira, mano Eu acho da hora, velho Até quando o meu corujiro gira pra mim Dá uma raivinha Mas não é raivinha Dá uma vontade, mano De você virar o jogo Tá ligado, mano Você não vai ficar por baixo, cara Quando eu faço timinho Mas o cara me ataca Agora virou guerra É aquele momento, mano Que, velho Nossa É a concentração mais A maior hora que você mais se concentra No Brown Stars É quando o time tenta te trair E você não morre, velho Nossa Que aí você precisa Você precisa se reerguer E toma Dá uma peixeirada nele, velho Gostaram da minha Eu esperando o cara Que me derrotou no combate Perder também Tadinho É muito eu, mano Meu Deus, cara Mano É muito eu, velho Quando eu perco pra um cara Que, tipo Que o cara jogou bem Ou que eu dei azar E ele conseguiu ganhar, mano Eu fico o tempo todo Esperando pra ver O que vai acontecer, mano Nossa Vem com essa cara mesmo De cama abandonada, né, mano Um minuto de silêncio Se você já perdeu Por um Dynamike Nesse mapa, cara Meu, pai amado O Dynamike nesse mapa É muito chato, velho Nem vale mais troféu E mesmo assim dá raiva O problema é que ela é toda linda E eu só jogo de Edgar É, cara Se você só usa Edgar Felizmente, mano Eu acho que a Morena Não vai te querer, não, velho Ah, isso ficou bom, mano Eu e minha dupla Olhando dois times Se matarem no combate Caramba, esse ficou muito bom É aquele momento Que você só fica assim, ó Você fica só bisoiando, mano Aí quando alguém fica No bico do corpo Você vai pra cima, velho Ficou bom Esse ficou muito bom, mano Brawler que eu quero subir troféu O ônibus escolar Brawler novo Voltem atropelando Ah, mano É muito isso, né, velho Aquele brawlerzinho Que você sabe que é meio fraco Mas que você precisa subir ele, velho Você vai, vai tipo Sprout E vem um tique Um Edgar pulo em você, velho Eis que tem dois Dinah te focando E você derrota os dois Nossa senhora É aquele momento Que você sai como, mano Você fica assim, ó Na moral Você não Você fecha o braw, velho Sai do seu quarto assim Vocês, rapaziada, o vídeo foi esse Espero que vocês tenham curtido Mais um dia aí De vídeo de meme de Brown Stars Se você curtiu Não esquece de entrar no meu Discord Link aí na descrição, mano E faz seu meme lá Manda lá, mano Que posso estar reagindo aqui no canal E eu adoro os memes, mano Então participa E é nóis, rapaziada Até o próximo vídeo Fui E é nóis, rapaziada E é nóis, rapaziada Obrigado.